E aí turma, beleza? Vamos aqui para mais um vídeo. Turma, no vídeo de hoje vai ser um vídeo curto. Eu vou mostrar para vocês a curiosidade ali. Quando a mercaderia está barata, todo santo ajuda. Eu encontrei um pé de tomata ali, sem irrigação, sem adubação e sem defensivo. E o pé de tomata, show de bola. Vocês vão ver como é engraçado. Se tivesse caro, não tinha nem nascido. Eu não sei de onde veio. Eu não irriguei, eu não tratei. E o pé de tomata está show de bola. É engraçado, quando a mercaderia está barata, sai assim. Por conta do ator. Vou mostrar ali para vocês verem como é curioso. Chegando aqui na área do Cuflur. Com florzinha e brócolis aqui. Estou implementando essas outras duas culturas para ajudar, porque a alface e quento está meio desmantelado o negócio. Nesses dias já vai ter, já tem umas cabecinhas saindo. Está miudinha ainda, mas daqui uns 15 dias já tem cabeça boa aí para colher. Colher. Está vendo? Essa daqui, semana que vem, talvez já dê para o corte. Alguma pereta que se desenvolve mais um pouco. E a alface é aí, assim. Boa demais, mas não tem muita saída e nem preço. E aqui está a tomata. Está no meio dessa área de pimentão aqui. A área velha que eu tinha. Já faz uns dias que eu não irrigo mais, pode ver como a terra está seca. Aí o tomata é aqui. Sem irrigação, sem nada. E pode ver, como vocês podem ver. Não tem uma pinta, um ataque de nada. Os tomatinhos, pegamento 100%. Sem fundo preto. Está vendo como é engraçado? E sem irrigação. Está vendo? Vou mostrar para vocês onde está o pé dela aqui. Olha aqui, está vendo? Onde está o pé do tomate. A fita de gotejamento é aqui. Está vendo? Onde é a fita de gotejamento? Para onde está o pé do tomate. E sem irrigar, sem adubo, sem polverização. E olha aí. Agora isso é porque está barato. Eu nem plantei aí. Nasceu aí à toa. Não sei de onde veio. Deve ter vindo no esterca aí. Sei não. Os pássaros. Sei não. Apareceu aí. E está aí. Se tivesse de R$200, R$150, a caixa não tinha nem vingada aí. Vocês veem que bem engraçado. Esse pimentãozinho aqui eu encerrei ele. Está um pouco molhado aqui porque... Eu fiz a irrigação agora há pouco com essas pessoas aqui para dar uma resfriada. Por cima. Aí molhou aqui um pouco. Mas para ele estar seco. Vou ver o que é que eu planto aqui. Estou decidindo aí. Acho que eu vou encher de cor flor aí. Aí eu tenho isso aqui. O pimentãozinho mais novo. Pimentãozinho mais novo também aqui. Está carregando bem. Vocês podem ver. Está vendo? Olha aí. E é isso aí. Era só isso mesmo que eu queria mostrar para vocês. Como é curioso quando a mercadoria está barata. Olha aí. O pimentãozinho está... Está carregando bastante. Tudo santo ajuda, viu? Se tivesse caro... Estava daquele jeito ali não. Cuida. Está carregando bastante. Está carregando bastante. Está carregando bastante. Obrigado.